Ora bem, estou aqui de volta do BOINC a executar os 7 projetos que escolhi Limpeza de águas, energias limpas, cura contra o cancro Meti mesmo o SETI e mais outras investigações Isto é computação distribuída, neste momento ele está a processar várias coisas O CPU está ao máximo, os 6 núcleos do CPU, que é o AMD, 3.8 GHz, está estável Fiz umas melhorias na largura de banda da memória de manhã, tem umas coisas na BIOS Agora vamos testar a estabilidade do computador é precisamente com isto, porque isto puxa ao máximo CPU, 94% da ocupação, o GPU aliás, 94% da ocupação, 65 graus Memória a 1000 MHz, como é quadro aplicado a 4000 MHz, 256 bits, dá aqueles malucos 128 GB por segundo A largura de banda da memória para o GPU E então ele está a usar o processador da gráfica e está a usar o processador principal Para fazer estes cálculos científicos Portanto, está tudo ao máximo A gráfica tem 960 shader processors, são 960 processadores, faz 960 operações por cada ciclo Pronto, isto é, fazendo as contas, são não sei quantos ciclos, dá 1.5 teraflops de performance E consome 126 watts em trabalho de grande velocidade O processador em trabalho de grande velocidade, e como está assim overclockado, está a consumir à volta de 140 watts Portanto, tudo isto, o consumo geral do computador deve ser à volta de uns 300 e poucos Mais o chipset, mais a memória, mais os drives que têm internamente Isto é mesmo para testar a estabilidade, que é só de vez em quando é que vou deixar os projetos a correr Vou pôr agora um screensaver Para se ver que projeto é que ele vai pôr aqui no screensaver Loading screensaver Pronto, hoje em dia os programas da Clean Energy Project Fase 2 Vem 093 Não vou só muito dote, é porque eu interrompia Não deixo isto à noite a correr Porque isto gasta muita luz E está aqui a calcular qualquer coisa esquisita Que é uns gráficos, uns espectrograma Isto depois são enviados pacotes Ele envia pacotes para o servidor central Tem um tempo Tem um tempo, neste caso até dia 19 Para eu completar estas tarefas Só é pena, estes trabalhos Que estão a ser feitos com o computador Há mais gente a participar nestas redes De computação partilhada Mas é pena que Nós não ganhemos, até ganhemos pontos Mas não ganhemos dólares com isto Porque era interessante Para pagar a conta da luz E se de facto Isto na realidade tivesse uma aplicação prática Que se calhar até tem O problema são os laboratórios Pois pode até tem coisas E a medicina torna-se cara E está no estado em que está Aqui estão Estatísticas De uso do disco Nem usa muito Está a usar o SSD para fazer as coisas Mas não é por aí Isto não precisa de grande velocidade De disco Pronto, algumas tarefas Já acabaram 100% 100% 100% 100% Estas tem a ver com Com o Com o estudo do 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 outras que eu nem sei o que é que terão a ver, mas estão dentro dos projetos que estão enquadrados no... estão enquadrados aqui na janela principal, se calhar vou tirar o SETI daqui destes projetos que o SETI de verificar vida inteligente extraterrestre, não acredito nisso que se vai arranjar sinais e frequências extraterrestres, etc. Mas pronto, já há bastantes aplicações que tiram o uso, e isso é o futuro através do OpenCL, que é uma linguagem de programação, que tenho aqui já conversores de vídeo e tudo, e mesmo a suite da Adobe, que tira partido misto do CPU e do GPU, para processamento, o GPU tem grande capacidade de vírgula flutuante para processar, e que até estas placas e das mais potentes, a minha não é das mais potentes, mas tentei ter a maior potência pelo menor consumo, e então consigo tirar rendimento nestas coisinhas e deixar a correr aqui uns tempitos para ver a estabilidade do computador, se eu estourar daqui a uma ou duas horas, é porque não está estável, porque eu fiz umas alterações de parâmetros, para ele correr ligeiramente mais rápido, a largura de banda, da memória e outras coisas, e pronto, cada bicho que atualiza, às vezes aparece em melhorias e tal, e vale a pena, vale a pena, sim senhora. Agora vou meter o vídeo-exito na internet, não há assim muito mais a falar, temperatura, como é da geração anterior, atinge os 67 graus, está aos 66 agora, mas tem um heat pipe, mas a ventoinha também não está a rodar muito, está aos 47 graus, e dentro desta caixa é que as ventoinhas estão são fernéticas, tem duas em cima, distração do ar quente, tem uma ali para trás, distração também do ar quente, tem uma no cooler, tem outra azul com leds no cooler, duas, quatro, cinco, seis aqui, com esta frontal para os discos, e uma sétima a puxar para baixo. Mas, considerando da fonte de alimentação de 120 milímetros, tem 8, 8 ventoinhas de 120 milímetros, aqui a fazer arrefecimento a isto tudo, não é muito barulhante, como se pode ouvir. Foi um computador montado para estar 4 anos a trabalhar, vamos ver se eu consigo 4 anos sem mexer neles, já surgiram AMDs de outras gerações, mas que aquilo diz que tem 8 núcleos, mas são 4 núcleos e a performance não é nada de espetacular, só em 2014 é que a AMD, se não vender a ativos da empresa, terá um processador mais decente, com melhor performance e valor upgrade, meter ali no socketzinho. É tudo, vou deixar isto a processar, e vou também já agora pesar mais ainda aqui as transferências, no que toca a red, e vou abrir aqui os torrents.